A Polícia Federal apreendeu na última sexta-feira 500 mil reais em espécie durante uma operação no bairro da Ponta Verde em Maceió. De acordo com a polícia, a operação foi desencadeada após os agentes receberem uma denúncia de que uma pessoa iria sacar uma grande quantidade de dinheiro para ser utilizada na compra de apoio eleitoral nas eleições do próximo domingo. O dinheiro todo em notas de 100 reais foi encontrado dentro de uma mochila com um homem. A quantia foi apreendida e o suspeito conduzido à sede da PF para prestar esclarecimentos. Em seguida, o homem foi liberado. A origem e o destino dos valores ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto